Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês desde casa? Nós vamos ensinar uma coisa simples de fazer arroz. Tem gente em casa que não sabe fazer arroz ainda, não tem? Então vamos fazer de uma maneira simples o arroz nosso surde todo dia, né? Porque eu não gosto de arroz. Então, o arroz eu vou ensinar como faz passo a passo, para ele não ficar aquele grude. Tem gente que faz arroz e fica todo grudento, né? Fica um barro. Cozinha demais, aí fica um barro. Então, vamos acender o fogo. Vamos acender o fogo, coloquei na panela. Eu cozinho com gordura de porco, tá? Aqui tá ó, essa aqui é gordura de porco. Eu coloco na panela. Coloquei na panela a gordura de porco. Vou fazer um copo de arroz. Com um copo de arroz, eu coloco esse tanto aqui de tempero. É alho e sal já. A gente soca o alho e sal junto e coloca, viu? Aí eu coloco aqui na panela também. Deixa eu dar uma fritadinha ali. E aqui ó, tem um copo de arroz, ó. Um copo, tá? A gente vai pegar esse arroz e pôr aqui na panela também. Eu coloquei o arroz ali. Agora aqui tá o arroz, ó. Agora a gente mete. Toma um leve dourada no arroz. A gente gosta de arroz branquinho. A gente gosta dele mais moreno. Se você gostar de mais moreno, é só torre ele aqui um pouco mais. Se você quiser ele branco, é só deixar ele mais... Mais clarinho aqui, não torre ele muito, não. É uma coisa simples de fazer. Porque tem muita gente que não sabe fazer ainda, não. Aí faz arroz para aquela papa, depois sobra para a janta, vai esquentar, piorou. Ainda pinga mais água e fica mais ruim ainda, pior ainda, viu? Então arroz é assim que faz. Agora é dois copos de água. Um copo de água. Dois copos de água. Agora é nosso, são dois copos de água, ó. O arroz, tá? Agora é tampar, secou, pode servir. Aí o arroz tá pronto, viu? Assim é o arroz que eu faço. É dois copos de água só. Agora é tampar, deixar cozinhar, ferver, secou, tá pronto, tá? Já abraço para vocês, tudo de bom. Fiquem com Deus.